Viver no luxo, quem não quer? Mansão no Acabuque, a mais bela mulher Quem não quer? I can't win, I can't win I will never win this game Without you, without you Without you I will never win this game Without you, without you Viver no luxo, quem não quer? Mansão no Acabuque, a mais bela mulher Pilota para ver o rolê na Santa Fé Quem é que não quer? Quem é que não quer? Viajar o mundo, conhecer lugares Pagando de turista, filmando o país A gente, melhores baladas, melhores bebidas Foto no Facebook pra ter várias curtidas Pular na quebrada, junto com os amigos Na roda de pagode, todos se divertindo Com todos unidos, jogar um futebol Na beira da piscina, num domingo de sol É no mundo dos sonhos Todos entram vir Estamos correndo atrás A gente nunca desiste No mundo dos sonhos Entro vir Comprando imaginações Mas com cartão sem limite É... Viver no luxo, quem é que não quer? Mansão no Acabuque A mais bela mulher Pilota para ver o rolê na Santa Fé Quem é que não quer? Quem é que não quer? É... É... Ser bem sucedido Com dinheiro honesto No extrato bancário Ter mais de cinco zero Com um na frente E o oito do lado Com 18 bilhões Eu já tava conformado É... Mundo dos sonhos Entro vir Comprando imaginações Mas com cartão sem limite Mundo dos sonhos Entro vir Comprando imaginações Mas com cartão sem limite É... Viver no luxo Quem é que não quer? Mansão no Acabuque A mais bela mulher Filota para ver o rolê na Santa Fé Quem é que não quer? Quem é que não quer? Viver no luxo Quem é que não quer? Mansão no Acabuque A mais bela mulher E o tapa para ver o rolê na Santa Fé Quem é que não quer? Quem é que não quer? Eu nunca queremos Não vou ganhar essa luta Não vou ganhar essa luta Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma